Oi gente, bom dia. Olha a inseticida lá atrás. Todo vídeo meu tem inseticida, gente. Impressionante. O Baigon me patrocina, que todo vídeo meu tem um Baigon aqui no fundo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira e eu desci pra tomar um cafezinho. Tava aqui esperando meu lindíssimo esposo. Dá um oi pro meu vídeo. Eu tava aqui esperando ele pra tomar café e ele nem ia tomar café comigo. Tá vendo? É me largar aqui. Hoje eu vou tomar de café um iogurte natural, que eu vou adoçar com mel. Vou botar de fruta kiwi. Tem banana também. O Marcelo passou norte-frute, comprou banana, alface. Cenoura, mamão, maçã, queijinho, que o nosso tá acabando, tomate e uva. Deixou um rim no hortifrute. Gente, tava... É caro, mano. Essas paradas são muito caras. Aí agora eu vou tomar meu café e já mostro pra vocês. Pronto meu café, pessoal. Aí aqui tem o iogurte natural. Botei meio kiwi e meia banana, porque eu queria comer as duas frutas, então botei metadinho de cada uma. É granola, essa granolinha, né? Sem açúcar. E uns pedacinhos de queijo, né? Porque eu gosto muito de ter uma coisinha salgada, assim, no meu café da manhã, no meu lanche da tarde. Aí ficou assim o meu café da manhã de hoje. Gente, agora são... Não sei que horas são. 1h15 da tarde. Eu acabei de almoçar e tô aqui assistindo um filme desde cedo. Tentando ver e não terminei. Eu acabei de almoçar. Vou só dar um tempinho pra descansar aqui o almoço e vou dar um jeito no meu guarda-roupa hoje. Tá bem bagunçadinho. Eu já tô bem melhor, né? É assim, tô andando um pouco mais, mas ainda tô evitando descer a escada. Hoje eu tive que descer. O Marcelo saiu de casa e chegou uma entrega pra ele. Aí eu tive que descer pra buscar. Falei, moço, calma aí. Calma aí que eu vou descer devagarinho e já tô indo. Fui lá buscar a entrega. E quer dizer, hoje eu já desci duas vezes. Desci pra tomar café e desci pra buscar a entrega. Aí quando chegou na hora do almoço, eu pedi pro Marcelo atrás. Eu falei, não, Marcelo, eu já... Eu ia até comer lá embaixo com eles, mas eu falei, não, eu já desci hoje duas vezes. Não vou descer mais, não. Pelo menos por enquanto. Se eu descer, eu deixo pra descer mais tarde. Aí eu tô aqui assistindo um filme e fazendo repouso, né? Porque apesar de não estar mais sentindo dor, eu não tô com dor, mas eu sei que ainda estou no estado delicado. Eu ainda preciso fazer o repouso. Então não tem muito o que fazer. Tem que fazer o repouso mesmo. Aí é isso, gente. Quando eu for fazer mais alguma coisinha, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, agora eu tô fazendo aqui. Acabei de fazer o lanchinho da Eli. Fiz torradinha com a pastinha de amendoim, que eu mostrei pra vocês ontem, né? E um nescauzinho. Resolvi botar um nescauzinho, porque senão ela fica com fome. E daqui a pouco tá pedindo comida de novo. Vem, Eris. Gente, eu vou aproveitar que eu desci. Aí eu tô guardando aqui os ovos. Eu ia guardar, mas eu coloquei aqui, ó. Lavei aqui primeiro o porta-ovos. Tava meio sujo. Eu peguei e lavei. E botei também a ovinha de molho, que a gente comprou. Que o Marcelo comprou, quer dizer. E vou também guardar ela daqui a pouco. Fazer o meu lanche. E tô aproveitando que eu tô aqui embaixo agora. Pra fazer essas tarefas simples, assim. Que não exige muito esforço, nem nada. Ai, gente, ó. O queijinho meia cura que eu compro é esse aqui, ó. Pra quem mora aqui no Belfort Roxo, eu compro ele no Hortifruti. Que vem ali do lado do parque, do lote 15. Mas tem uma casa de queijo ali no lote 15. Quando eu tiver boa, 100%, eu vou passar lá pra ver. Mas é esse aqui, o queijinho meia cura que eu compro. Que eu tenho comprado aqui pra casa ultimamente. Ó, gente. Hoje chegou aqui a pasta de amendoim que o Marcelo usa. Aquela que eu comprei pras de meninas. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Esse aqui é um creme de amendoim que eu comprei pras de meninas. Ele também é zero açúcar. Mas tem um paladar mais, assim, mais doce. Que eu acho que agrada um pouco mais o paladar infantil. Eu dei uma provadinha. Uma formiguinha que já querendo se aproveitar. Eu dei uma provadinha de leve, assim. Porque não é uma das minhas comidas favoritas. Mas eu acho uma ótima opção pra levar de lanche. Um pãozinho, alguma coisa do tipo. Num pãozinho, numa torrada, como eles comem. E tal. Então, é uma opção pra elas aí. E ela é zero açúcar. Aí, pro Marcelo, eu custo dessa aqui. Dessa marca, eu sei que tem. Pra normal, digamos assim. Pra adultos, né? Digamos assim. Diferente dessa linha mais infantil. Que eu não sei se é tão boa, se é tão doce. Realmente, eu não sei dizer. Aí, a que eu compro o Marcelo é essa aqui. Essa marca laganeja. Eu já mostrei pra vocês aqui uma vez. Eu comprei, acho que uns 10 potes. Do pequeno. De vários sabores diferentes. Experimentei todas. E aí, a que o Marcelo mais gostou é essa daqui, gente. Ela realmente é a melhor de todas. Que é com doce de leite com castanho de caju. Ela é muito gostosa mesmo. Não dá pra negar. Ela é muito gostosa. Não é um alimento muito doce. Mas, de todas as que eu provei, essa daqui é melhor. Aí, quando eu comprei agora dessa última vez pra ele. Eu comprei um pote desse de 1kg. Que é a que ele mais gosta. Até que tem ali no armário ainda. E comprei um pote pequenininho dessa aqui. Que é de leitinho e leitininho, né? Digamos assim. Só que ela tem muita proteína. Aí, o Marcelo prefere essa. Porque tem mais proteína. Aí, eu ia comprar duas dessa aqui, né? Aí, ele não. Compra. Então, compra. Falei, tem certeza? Aí, ele não. Então, compra uma de cada sabor. Das que eu gosto. Porque aí, dá pra variar também um pouco o sabor. Aí, ele come com tapioca e tal. Ele gosta bastante dessas pastas. E elas são boas mesmo, ó. A marca é Laganesha. E ela é... Eu entro no... Eu compro lá pelo Instagram. Entro lá no Instagram. Clico em loja. E pronto. Também é sem açúcar. Essa aqui também é muito boa. Gente, coloquei o alface aqui também de molho. Daqui a pouco eu troco. A vasilha tá pequena. Daqui a pouco eu troco aqui o lado. E fiz um café da tarde aqui pra mim, ó. Cafézinho, pão na chapa. Café preto, né? Com pão na chapa. Ó, gente. Eu lavei o alface. Aí, esse meu porta-alface aqui, olha como é que ele é. Ele tem... Eu já mostrei aqui no canal. Tem um vídeo mostrando todos os organizadores da minha geladeira, ó. Ele solta. E aí, toda a água que esse alface vai escorrer, vai escorrer aqui pra baixo, ó. Depois é só eu chegar e tirar essa água daqui. E aí, eu vou deixar aqui um pouquinho, ao ar livre mesmo. Vou deixar ele escorrer aqui. Vou botar até pra cá pra cima da mesa. Vou deixar ele escorrer aqui. E aí, depois é só eu tirar a água que vai ficar ali embaixo. Aí, sim, eu ajeito direitinho. Eu, Marcelo, que eu já vou subir. Ajeito direitinho. E aí, passo em tampo e coloco na geladeira. Agora eu vou... Que isso, gente? O cabelo é esse. Vou subir um pouquinho. Se eu for acendê-los da escada. Vou subir um pouquinho, porque vocês sabem, né? Eu tô desacostumada a ficar fazendo as coisas. Não fiz nada de esforço, assim. Tudo bem, tranquilo. Mas a gente desacostuma, né? Então, eu já sinto um pouquinho de cansaça. Gente, eu tô muito curvada ainda. Meu médico falou que era pra eu ir levantando devagar. E eu tô tentando. Mas como essa cinta que eu tô é a cinta M. Ela me puxa pra baixo um pouco. Eu percebo que com ela eu fico mais curvada. Agora eu consegui levantar um pouquinho o corpo. Mas com essa cinta M, eu percebo que eu fico mais... Mais curvadinha. Meu Deus, eu subi a escada muito rápido. Nem eu percebo, gente. Eu não percebo que eu tô subindo rápido, sabe? Quando eu vou, eu já subi. Ai. Mas é isso. Tá quase acabando. Agora que eu tô sem dor. Tá sendo muito mais tranquila. Agora é só esperar passar. Ainda sinto um pouco desconforto ainda no abdômen. Claro, né? Tá mexido. Só tem 16 dias. Mas agora eu... Tá tranquilo. Tá mais tranquilo de passar o repouso. Agora é só curtir essas minhas mini férias que tá quase acabando. 15 dias só pra acabar. A gente já começou a vender a aula do curso presencial, né? Eu falei que eu ia esperar pra ver o meu estado físico. E aí, como eu tô me sentindo muito bem, e o meu médico falou que... Ele falou pra mim o seguinte. Que talvez ele me liberasse pra dar aula com 15 dias. Ainda bem que ele não me liberou, que eu não ia ter condições de dar aula com 15 dias. É... Mas... Se eu tô bem assim agora com 16, imagine com 30, né? São mais 15 dias aí, praticamente, pra me recuperar. E a minha primeira aula é só no dia 3 de junho, né? Então, assim... Eu tenho aí quase uns 20 dias ainda de descanso, de sossego. E tá sendo bom pra mim também descansar um pouco, sabe? E ainda bem que a recuperação tá sendo tranquila. Eu tô realmente descansando. Sem dor, acaba que vira mais um descanso mesmo. Quando eu tava com dor, eu tava me recuperando. Dá aquela sensação assim, ah, eu tô me recuperando de algo. Agora que eu tô sem dor, que tá bem melhor agora, aí já dá aquela sensação assim de... Só tô descansando mesmo, sabe? Graças a Deus. Nome de Jesus, gente. Nome de Jesus, gente. O que que acontece com o meu armário, gente? Eu... Eu não sei não. Gente, eu não sei não. É sério, tô falando com vocês. O que que acontece aqui? Olha aqui. Olha aqui. Não sei não, gente. Olha. Só Deus na minha vida. Só Deus na minha vida. Vamos dar um jeito nisso, que eu já não tô achando as coisas mais. Vamos, né? Vamos, né? Olha, gente. Ah, deu uma melhorada, hein? Só tava bagunçado. Praticamente, eu não tirei... Eu não tirei quase nada do que tava aqui dentro. Eu só coloquei no lugar mesmo, tirei pouquíssimas coisas. Era, tava bem zoneado mesmo. Agora, eu vou tentar arrumar essa parte aqui de baixo, gente. Ó, eu tô sem... Sem lugar pra guardar minhas roupas, né? Eu tenho bastante roupa. E... Só que eu uso, sabe? Eu uso diariamente as minhas roupas. E... Eu não tenho como pegar agora e doar tudo. Porque eu uso, eu uso, eu saio muito. Tô sempre na rua trabalhando. E... Em casa também, enfim. Tentar organizar aqui, ver se fica um pouquinho mais organizado. Esse armário é um armário daqueles guarda-roupas simples, né? Estilo Casas Bahias. Então, ele é muito frágil. E não dá pra encher muita gaveta. Quando a gente enche muita gaveta, acaba quebrando. Aí, aqui já saiu... Tem um negócio igual a esse, ó. Aí, saiu. Vou ver se tem a possibilidade de consertar. Mas, se eu puder um dia, eu mando fazer um guarda-roupa pra colocar aqui. Igual eu fiz no quarto das minhas filhas. Eu mandei fazer um guarda-roupa lá e ficou perfeito pra elas, sabe? Se der um dia, eu faço isso. Agora, eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Porque, tá? Uma bagunça, eu não consigo achar nada. Gente, olha isso. Eu tenho essa bermuda. Faz... Um ano e meio, mais ou menos. E eu nunca usei, né? Primeiro porque ela é muito curta. Eu tenho essa e mais três. Eu comprei, mas ela é muito curtinha. Aí, eu nunca usei. Por quê? Porque ela é muito curta e porque ela não dava em mim. Não fechava. Agora, não só fecha como ainda fica com uma folga, né? Tudo bem que eu tô de cinta. Mas, ainda assim, não fechava. Não fechava. Aí, depois, quando começou a fechar, ela ficava super apertada. Gente, eu acho que nunca irei usar, viu? Porque ela é muito curtinha. Tá aqui. Quem sabe, quando eu fizer as pernas, eu possa usar. Mas, por enquanto, mas ficou ótimo no corpo, assim, o tamanho. O tamanho... É, fechou bem. Ficou larguinha. Parece que vai ficar confortável, sabe? Mas, é... Acho que eu nunca vou usar ela, gente. Porque ela é muito curtinha. Ah, e olha como eu já tô bem retinha. Tem hora que eu fico bem retinha, tem hora que eu fico curvada. Enfim, esse é o desafio. É o mais novo desafio. Olha essa, gente. Essa aqui ainda tá na etiqueta, ó. Ela tá com a etiqueta. Essa ainda ficou um pouquinho mais apertadinha que a outra. Ela não tá tão folgada quanto a outra, mas... E ela é bonitinha, danada. Só que é tão curtinha. Eu não sei se eu vou usar, gente. Ó. Nas pernas tá bem larguinha. Vamos ver. Talvez eu não use pra sair mais os em casa. Aqui em casa a gente fica mais... Mais à vontade, né? Não, mas ela é bonitinha. Mais uma, gente. Ó. Acabou aqui, então, as três bermudas. Essa daqui é mais curta ainda, misericórdia. As três bermudas que eu comprei há, sei lá, um ano e meio atrás. Não davam em mim. Agora, as três já estão dando. Essa é menor. Essa é um tamanho menor, mas ficou certinho. Ficou a conta. Essa é um tamanho um pouquinho menor. Mas deu também. Ah, acendi a... Deixa eu vir pra cá. Acendi a outra luz, ó. Ela é bonitinha. Mas só é muito curta. O que eu comprei, né, gente? Doideira. Só que eu olhei e não vi que o trem era curto, gente. Meu Deus. Mas eu vou botar pra usar em casa. Ai, ficou bonitinha no corpo, né? Vou botar pra usar em casa. Então, eu vou botar pra usar em casa. Então, eu vou botar pra usar em casa. Gente, terminei. Ficou assim, ó. Lá aqui atrás é só roupa jeans, bermuda jardineira. Aqui são calças de moletom e roupa de academia. Lá atrás, tá escuro, né? Aqui são bermudas, aquela bermuda de academia, que eu uso em casa. No dia a dia eu uso muito. E shortinho também de usar em casa. E olha esse tanto de cropped. Meu Deus do céu. Pra que tantos, né? E eu quase não uso. É. Mas eu tenho bastante. Coloquei todos aqui. Quando chegar o calor, eu volto a usar. Aqui é minha gaveta de calcinho sutiã. Não mexi. E aqui é a gaveta só de blusa normal, sabe? Assim, sem ser cropped e tal. Eu botei uma gaveta só pra isso mesmo. Porque não cabem os cropped e as blusas aqui. Por isso que eu botei as blusas aqui pra cima. Os cropped pra cima. E lá embaixo é minha gaveta de pijama. Claro que eu tenho uma gaveta de pijama, né, gente? Porque eu sou a rainha dos pijamas. Então tem que ter uma gaveta só de pijama. Mas também eu não mexi lá. Não arrumei porque ela é muito baixa. Aí pra eu não ficar baixando toda hora, eu não arrumei a gaveta de pijama, não. Bom, eu vou tomar um banho. Mas antes eu vou editar esse vídeo pra vocês. Hoje tá frio, tá chovendo. Tem tempo que não faz um tempinho assim. Eu adoro, gente. Ainda mais que o tempinho tá assim. E eu posso ficar em casa maravilhoso, né? Deitadinha aqui na minha coberta. Ah, não. Vou aproveitar. Aí deixa eu falar. Como tá quase na hora de eu liberar esse vídeo pra vocês. Agora são 5 da tarde. E eu tenho que liberar o vídeo pra vocês por volta das 6 horas. Então o que eu vou fazer? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou editar pra poder postar ele ainda hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês estejam gostando de acompanhar a minha recuperação. Tá sendo ótima, graças a Deus. Olha, Deus seja louvado pela minha recuperação. Por tudo que ele faz na minha vida. Mas assim, ô meu Deus, muito obrigada. Porque como eu tive medo de ser muito pior. E Deus tem me abençoado, tem cuidado de mim. Tá sendo tudo perfeito. Como Deus sempre faz na minha vida. Ele nunca me deixa na mão. Graças a Deus. Tá sendo tudo maravilhoso. Tô tendo cuidado da minha família. O carinho de vocês também. Dos meus amigos. Ai, tá sendo uma benção. Então agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram. É arroba o mundo doce da Mari. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!